Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz o tênis de ordem, num tamanho de 11 centímetros. Aqui no canal já temos ele num tamanho de 9 centímetros, tá? E aí a cliente mediu o pé do bebê, deu 9,5 e ela escolheu no tamanho de 11 centímetros. 11 centímetros, eu não digo que serve pra bebê de tantos a tantos meses, porque isso vai variar de bebê pra bebês, entendeu meninas? Então, sempre quando o bebê já nasceu, eu peço para as minhas clientes, se possível, conseguir medir o pezinho do bebê, né? Aqui no de 11 centímetros, eu fiz apenas duas adaptações pra aumentar o tamanho. Vamos dizer assim, de 100%, como eu só fiz duas adaptações, Vamos dizer que 95% foi a mesma receita do tamanho de 9 centímetros, que já temos vídeos aqui no canal. Então, vamos lá. Eu vou estar usando a agulha 1.75, tesoura, tá? Colas de silicone ou tecbond, eu sempre utilizo a cola 3, né? Tecbond. Cadastros. Esse cadastros aqui é do recebido do Emílio. Todos os meus recebidos tem aqui na descrição do meu vídeo, tá? Caso você não tenha como adquirir os cadastros, você pode estar fazendo o cadastro. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo, né? Dos cadastros. Eu vou usar linha 100% algodão, vou usar um fio se a tex for 295 até 300, o tamanho não altera, tá bom? Usar dois fios se as tex for menor, no caso 145 ou 151. Aí você usa dois fios que vai dar aproximadamente a tex de um fio só. Misturinha para moldar os sapatinhos. Essa misturinha não serve para endurecer e sim para moldar os sapatinhos depois de pronto, tá? Essa misturinha aqui é água e amaciante, não contém álcool. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês só assistirem o vídeo. Vou utilizar também palmilinhas. Essa palmilinha aqui é do recebido da Karina, tá? Karina Aviamentos também tem aqui na descrição do meu vídeo. É a parceria com a Karina. Caso você não tenha condições também de estar adquirindo por agora as palmilhas, você pode estar confeccionando a sua palmilinha. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar no vídeo que vai direto lá para o vídeo. E as minhas etiquetas, quem faz é a Clix Etiquetas, que também tem aqui na descrição, né, o contato para estar fazendo as suas etiquetinhas personalizadas. Certo, meninas? Então é isso. Muito obrigada a todas as parcerias e vamos lá trabalhar. Bom, meninas, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, né, uma brevezinha explicação. Ó, a solinha de 9 centímetros, ela termina com 70 pontos, certo? A de 9, a de 10, termina com 74. Então, de uma solinha para a outra, vai aumentar 4 pontos. O que significa? 2 pontos para esse lado, 2 pontos para esse outro lado. Porque sabemos que o nosso sapatinho, ele é, é, tanto de um lado quanto do outro, ele tem a mesma quantidade de pontos, né? Se você for assim no meio e o espelhado, vai ser a mesma coisa desse lado para o outro. Então, sempre quando aumentar a quantidade de pontos, vai ser metade para um lado, metade para o outro. Aqui no caso, na de 10 centímetros, aumentou 74 pontos. Ô, perdão, aumentou 4 pontos da de 9 para a de 10. Então, foi 2 para cá, 2 para cá. Na de 11 centímetros, aumentou 8 pontos. Da de 9 para a de 11, aumenta 8 pontos, certo? Então, é, na receita, que tá lá na de 9 centímetros, eu tive que aumentar 8 pontos. No caso, 4 para esse lado e 4 para esse outro lado. Entendeu, meninas? Se eu fosse fazendo de 12 centímetros, iria aumentar aqui, é, ó, termina com 70 e aqui termina com 82. Então, iria aumentar 12 pontos, certo? Então, seria 6 pontos para cá e 6 pontos para cá. Mas, a cliente escolheu o tamanho de 11 centímetros. Então, eu tive que fazer adaptações da receita que já tem no canal, que termina com 70 pontos. A solinha, que eu tô dizendo, tá? Isso aqui é 70 pontos da solinha para a gente ter uma base para estar colocando no corpinho do sapatinho. A gente tem uma base de quantos vai subir no corpinho do sapatinho, tá? Então, eu tive que distribuir aqui 8 pontos para estar aumentando o tamanho. Então, 4 para esse lado, 4 para o outro. Então, eu fiz apenas duas modificações. Eu joguei 2 pontos aqui na parte do calcanhar, já foi 2 pontos, certo? E joguei os outros 2 pontos aqui nessa parte da frente do tênis. Então, se você for totalizar, já deu 4 desse lado e 4 desse outro lado, entendeu? Mas, como que você jogou na frente, Yara? Essa frente, eu fiz ela um pouco maior, igual eu ensino lá no All Star, de 11 e de 12 centímetros. Vou mostrar aqui no vídeo para vocês também, entendeu? Então, essa explicação que eu já dei aqui no começo, serve para quem já tem há um tempo trabalhando com o sapatinho, há um tempo que me acompanha aqui no YouTube. Então, eu já tenho uma noção de como será feito o sapatinho. E aí, com certeza, se ela já tem essa noção, ela não vai precisar estar assistindo o restante do sapatinho, entendeu? Porque essa detalhe, a parte de trás, é a mesma coisa do de 9 centímetros. Esses detalhezinhos aqui que eu fiz separado. Então, meninas, aqui no vídeo vai ter parte, sim, do sapatinho de 9 centímetros, tá? Principalmente, esses detalhes, tá? E o acabamento, que foi a mesma coisa, da mesma forma que eu fiz na hora de estar colando, passando cadastro, essas outras coisas. Então, vamos lá. Agora, de início, eu vou deixar parte do vídeo do de 9 centímetros mostrando aqui, tá? Ah, e outra coisa, meninas, também, pra dar altura nesse sapato, eu já ia esquecendo de falar, pra dar altura nesse sapato, aqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, no de 9 centímetros, eu faço apenas 3 carreiras, né? Só fiz 4, 1, 2, 3, 4. Mas isso eu vou estar falando no decorrer do vídeo, quando começar a fazer a parte do corpinho do sapatinho, tá? Então, eu vou deixar agora o vídeo desses detalhezinhos, e aí, logo em seguida, a gente já dá continuidade no sapato do tênis Jordan. Então, a primeira coisa que vamos iniciar, vamos fazer já esses dois detalhes, tá? Esse aqui do calcanhar e esse aqui. Vamos fazer esse aqui. O meu, no caso, é vermelho, então, eu vou estar fazendo esse aqui vermelho, tá? Então, eu peguei essa linha. Essa linha que eu estou usando de um fio, a tex dela é de 295, tá? Por isso, estou usando um fio. Então, eu vou iniciar aqui, né? Eu faço a minha laçadinha e vou fazer 14 correntinhas. Bom, meninas, feita aqui as 14 correntinhas, eu vou fazer mais uma. Aí, eu venho na terceira aqui, ó. 1, 2, 3, faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, perdão. Então, meninas, aqui já temos dois pontos baixos. As duas correntinhas aqui no cantinho e o ponto baixo. Aí, eu sigo fazendo aqui ponto baixo, está nas correntinhas. Tem que ter 14 pontos baixos. Vai dar 14 contando com aquelas duas correntinhas que deixamos aqui na pontinha. Vou fazer os meus pontos baixos aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as minhas, meus 14 pontos baixos, tá? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E a diminuição que eu vou fazer aqui vai ser dessa forma aqui, ó. Entro na primeira, puxo, venho aqui na segunda, puxo e faço a diminuição de ponto baixo, tá? Aí, faço aqui ponto baixos. E no final, eu vou fazer uma diminuição dessa mesma forma. Eu fiz diferente aqui as diminuições. Não fiz igual do que eu venho mostrando já nos outros trabalhos, né? Eu fiz dessa forma pra ele poder ver se ficava melhor o acabamento e eu gostei. Então, aqui, ó, eu vou entrar nessa casinha e entre as duas correntinhas lá pra fazer a diminuição, ó. Laçada, entro aqui naquelas duas correntinhas, outra laçada. Aí, com as três perninhas e a diminuição, tá? Então, ó, viro o trabalho com a linha para fora, né? E vou fazer o mesmo procedimento aqui nas diminuições, ó. Entro aqui na casinha, entro aqui na próxima. E vou fazendo ponto baixo. Até quando chegar aqui na última. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, chegando aqui, ficou, ó, uma, duas. Entro, entro aqui e faço a sua diminuição. Então, eu vou fazer até atingir. Eu vou fazer diminuições na ponta até atingir seis carreiras. Eu já tenho uma, duas, três. Então, falta mais três. Eu vou fazendo dessa forma. Tanto uma diminuição aqui na ponta, como na outra. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui, já consegui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já fiz aí seis carreiras. Se você contar, aqui em cima vai ficar quatro casinhas, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas dos pontos baixos, tá? Aí, agora, aqui, ó, eu vou fazer também, né? Eu vou virar, vou fazer também a diminuição. Vai ser duas diminuições. Então, aqui, ó. Uma. Aí, aqui. Outra diminuição. Entendeu? Aí, agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E faço um ponto baixo. E na outra aqui, outro ponto baixo. Então, ficou dois pontos baixos. Agora, meninas, eu vou fazer uma sequência de doze correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer a minha aqui e volto. Fiz aqui as doze correntinhas, tá? Agora, eu vou marcar aqui onde deu as doze. E vou fazer mais três. Uma, duas, três. Tá? Agora, eu vou fazer uma sequência de seis meio ponto alto, ó. Vem aqui onde eu marquei. Faço um meio ponto alto. Dois meio ponto altos. Três meio pontos altos. Quatro meio ponto alto. Cinco. E seis. Aí, agora, aqui, eu vou fazer ponto baixos. Minha linha é tudo embolada. Faço ponto baixo no restante das correntinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Quando eu chegar aqui no final, na última correntinha, vai ficar dessa forma o trabalho. Então, nós vamos só virar assim, ó. E fazer aqui um ponto baixo. E aqui na próxima correntinha, outro ponto baixo. Ou outra casinha, né? Em cima daqueles dois pontos baixos. Então, agora, aqui, eu repito novamente. Doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fazer o meu aqui e volto. Feita aqui as doze correntinhas. Marco aqui novamente. Faço mais três, né? E vem aqui onde eu marquei. Faço um meio ponto alto. E faço agora a sequência de seis meio ponto alto. Já fiz uma, essa aqui, duas, três, quatro, cinco, e seis, tá? Vou fazer aqui, agora, ponto baixos. Vou fazer até na última correntinha lá e volto pra gente continuar. Pronto, menina. Fiz aqui, você vai ver que vai ficar assim, dessa forma. Então, você vai fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo, ó. Bem aqui onde você fez ele, onde você entrou pra fazer ele. Você entra e faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Aí, você já pode cortar. Cadê minha tesoura? Pode cortar para arrematar, tá? Então, meninas, aí você vai esconder essas linhas aqui pra baixo. Cuidado na hora de esconder pra não tá confundindo quando for colar, tá? Esses pontos aqui, ó, eles ficam todos pra cima, a versão certa. Se você colocar o contrário, ele vai ficar o avesso, né? O crochê vai ficar o avesso. Então, eu fiz de uma forma pros dois lados ficarem com o ponto do crochê certo. Então, eu vou esconder pra trás aqui, pra quando for colar no tênis. Se você for fazer o seu tênis em outra cor, você faz isso aqui, esse detalhe em rosa, amarelo, verde, roxo, azul, a cor que você for querer. Cinza, salmão, tá? Então, agora nós vamos fazer essa aqui, ó. Esse detalhe aqui. Então, vamos lá, meninas. Aqui no preto, eu tô usando dois fios porque a tex dele é menor. Então, por isso eu tô usando os dois fios pra dar aproximadamente a tex de uma linha só. Então, aqui, meninas, eu vou iniciar com a minha laçadinha e vou fazer 40 correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui as minhas 40 correntinhas e volto. Bom, meninas, fiz aqui as minhas 40 correntinhas. Se você já quiser pegar uma e marcar aqui, ó, 10 correntinhas da onde você começou, pra não errar, já pode marcar. Então, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou marcar aqui com a minha linha, pra mim não errar quando eu for fazer o outro lado, tá? Tá marcado aqui. Então, agora aqui, eu vou pular essa primeira correntinha, vou pular a primeira correntinha, vou vir na próxima, vou fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo. Tá? Aí, depois aqui, ó, eu moldo, eu dou uma ajeitada aqui nessa pontinha. Agora aqui, vamos fazer uma diminuição com três perninhas, que eu falo, né? Então, aqui, ó, laçada na agulha, vem na próxima correntinha, como se eu fosse fazer um ponto alto, né? Puxo, tiro duas, laçada na agulha, na próxima correntinha, puxo, tiro as duas perninhas, e ficou assim, ó, ficou com quatro perninhas. Então, dou a laçada e puxo as quatro de uma vez. É uma diminuição que eu falo que ela é com três perninhas, né? Geralmente, fazemos diminuição, assim, com dois nos sapatinhos. Aqui, eu fiz com três. Laçada na agulha, próxima casinha, um ponto alto. Perdão, correntinha, né? Outra correntinha, a próxima correntinha, outro ponto alto. Então, são dois pontos altos, e agora aqui, dois meio ponto alto. Na próxima correntinha, um meio ponto alto. Na próxima correntinha, outro meio ponto alto, tá? Depois, você vai pegar a misturinha e vai arrumar ele antes de colar, tá? Vai arrumar aqui essa pontinha, essa voltinha, pra ele ficar certinho dessa forma aqui, ó. Ó. Então, agora aqui, eu vou fazer pontos baixos até aqui, um antes de onde eu marquei, tá? Aqui eu marquei, então, eu vou fazer ponto baixo até aqui. Então, eu vou fazendo assim, ó. Ponto baixo em cada correntinha. Vou fazer o meu aqui, quando eu chegar lá, eu volto. Pronto, meninas. Cheguei aqui onde eu marquei, vou tirar essa marcação. Agora aqui, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, só que vamos começar de trás pra frente. Então, aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Próximo, um meio ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, outro meio ponto alto. Agora aqui, vamos fazer a diminuição de três perninhas, tá? Laçada na agulha. Próxima correntinha, puxo, tiro duas perninhas. Na próxima, puxo, tiro duas perninhas. Próxima, puxo, tiro duas perninhas. Ficaram as quatro. Laçada e tiro, tá? Aí, agora aqui, no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo, igualzinho do outro lado lá. Um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Pera aí, entrei errado. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Sobrou uma correntinha. Tudo bem, pode deixar ela lá. Corta a sua linha. Puxa aqui o trabalho. Eu uso sempre a agulha 1.25 pra me auxiliar. Então, agora eu vou entrar aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás. Eu vou ir lá naquela primeira correntinha e vou puxar esse fio pra cá, tá? Vou puxar ele aqui pra trás. Pronto. Aí, agora aqui, meninas, o que nós vamos fazer? Vamos pegar eles dois e vamos moldar ele pra deixar secando pra hora que for colar. Então, com a minha misturinha, que não serve pra endurecer o sapatinho e sim para moldar, aqui é água e amacinhante de roupa. Aqui no canal já tem a receita da misturinha. Não é necessário pôr álcool, tá? Há muito tempo eu deixei de usar o álcool. Mas aí eu vou falando nos vídeos, né, que não é necessário. Então, eu vou umedecer as minhas peças aqui e volto. Já umedeci elas. Então, agora eu vou arrumar, deixar elas bem arrumadinhas, né, o ponto. Bem alinhadinho os pontos, ó. Aqui, ó, ó. Arrumei os meios pontos altos, tá vendo? Pra hora que for colar, tá bem bonitinho. Arruma aqui essa pontinha mais quadradinha, né, ó. Aqui são os três pontos altos. Meio ponto alto. Ajeito aqui. Dou uma puxadinha aqui só pra alinhar os pontos. Então, aqui, ó, já tá prontinho pra quando for colar. Esse aqui é a mesma coisa. Ajeita a pontinha aqui, ajeita aqui. Os pontos baixos. E aqui no final, meninas, como que você vai fazer pra esconder? Eu pego um pouco de cola de silicone. Esse aqui, ó, é a parte de cima. Tá? Esse aqui é a parte de cima. Eu pego um pouco de cola de silicone. Passo na parte de trás, um pinguinho aqui, ó. Enquanto seca o crochê que tá úmido, vai secando essa cola também. Aí, eu puxo aqui, ó, suavemente esses pontos aqui pra trás, tá? Isso aqui você pode fazer até nos detalhes do Adidas. Esse mesmo procedimento aqui. E deixa secando, tá? Cadê? Já vou até cortar eles aqui. Já alinhei. Aí, eu vou cortar aqui. Porque depois nós vamos colar ele com cola de tecbond. E vai dar mais uma reforçada. Então, ó, já colei ele aqui pra trás, ó. E ficou dessa forma. Então, eu também já vou deixar ele secando também. Pra hora que for colar. Aí, ficou certinho aqui o detalhe. E esse e esse. Então, vamos lá, meninas. Já estou aqui com a solinha de 11 centímetros. Solinha de 11 centímetros já tem vídeo no canal. Inclusive, eu até já regravei novamente a solinha de 11 centímetros. Que eu vou deixar aqui em cima aparecendo. Já é o vídeo regravado novo da solinha de 11 centímetros. É... Já fiz aqui também o ponto baixo relevo na cor vermelha também. Tá? Lembrando que se você não quiser fazer o ponto baixo relevo. Você pode fazer pegando essa laçadinha aqui de cima da solinha, né? Da última carreira aqui que faz de ponto baixo. Se caso você não faz essa última carreira. Mas vai pegar assim mesmo a laçadinha que seria do de ponto alto, tá? Já fiz aqui a solinha. A carreira de ponto baixo relevo em vermelho. Arrematei, tá? Aqui no canal também já tem um vídeo de arremate perfeito. Tem um vídeo de pontos básicos, tá? E, meninas, aqui já subi também quatro carreiras de ponto baixo na cor branca. Ou na cor que você for fazer, né? É... Lá na de 9 centímetros, eu fiz só apenas três. Já na de 11, eu fiz quatro. Por quê? Pra poder dar uma altura um pouquinho a mais aqui no sapatinho. Tanto aqui na parte do corpinho, como na parte do calcanhar. Eu nunca mostro a altura do calcanhar, mas dessa vez eu vou mostrar. O meu ficou com aproximadamente 4 centímetros e meio, aproximadamente, na parte de trás do calcanhar. Certo? Depois que você fez isso aqui, você vai arrematar o seu trabalho, tá? E nós vamos começar a parte da frente. Lembrando que aqui nessa carreira temos que ter 78 pontos. Porque é a quantidade de pontos que fica a solinha de 11 centímetros, tá? Então, depois que você já fez, arremata e vamos fazer a parte da frente. Bom, meninas, depois que você fez as quatro carreiras aqui, né? Você vai localizar o meio aqui na parte da frente. Então, metade de 78, que sabemos aqui que terminou com 78 pontos. Metade de 78 é 39. Então, você vai contar daqui da onde você começou aqui, né? Fazendo aquela uma correntinha, que já equivale a um ponto baixo. Ali é o primeiro ponto, primeira casinha que você faz pra começar essa carreira. Então, você vai contar 39 e vai achar o meio. Sabemos que o meio não é em cima do ponto baixo. É entre um ponto baixo e outro, significa o meio, né? Essa frente aqui é igual dos alçares, né? A única diferença é que você vai pegar uma laçadinha apenas, a laçadinha do lado de dentro, né? Das laçadinhas aqui. Então, eu já encontrei o meio aqui do meu, tá? Eu vou contar aqui uma, duas, três, quatro casinhas. Vou introduzir a minha agulha pegando somente a laçadinha de dentro. E vou, já estou aqui com a minha linha, né? Vou fazer uma correntinha. Essa correntinha já equivale como se fosse a um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma sequência de sete mais sete pontos baixos. Tem que totalizar oito aqui na frente. Então, eu já tenho uma, duas, três. Ó, pegando somente a laçadinha de dentro, tá vendo? Não estou pegando as duas laçadinhas. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, tem muitas meninas que já sabem fazer essa frente, mas eu vou explicando, porque tem gente que cai de paraquedas no vídeo e aí já quer, vamos dizer assim, saber como é que faz, já quer todas as explicações. Mas eu sempre recomendo, meninas, que quando você chega de paraquedas num vídeo tal, assista aquele que eu estou recomendando, porque lá talvez tem bastante dicas que serão útil para você. Então, ó, é, agora eu vou andar duas casinhas aqui pegando a laçadinha lá de dentro, já fiz os oito, né? Ando duas, uma, duas, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, vou no próximo, entro, faço um ponto baixo, tá? Vou voltando aqui fazendo ponto baixo. Vocês sabem que aquela primeira correntinha eu pulo, eu não faço ponto baixo em cima dela, se você quiser fazer, tudo bem, fique à vontade, mas eu não faço, tá? Eu pulo ela, então ela tá aqui, ó, aquela primeira laçadinha, ou aquela primeira correntinha, venho aqui no próximo, né? Entro aqui, ó, ando duas casinhas também, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, venho no próximo e faço ponto baixo. E eu vou fazendo essa sequência até atingir oito carreiras, certo? Até quando eu já estiver com oito carreiras, aí eu vou voltar pra gente continuar. Então, eu sempre vou fazendo isso aqui, ó, vou andando aqui na lateral, duas casinhas, ponto baixo, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, venho na segunda e volto fazendo ponto baixo. Então, quando eu estiver com oito carreiras, eu volto pra gente continuar, tá certo, meninas? Ó, meninas, já estou aqui com as oito carreiras, tá? Ó, aqui contando, né? Já estou com oito carreiras aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, é, a, por que que eu falei que eu voltava com a de oito? Porque, na, na última carreira, que seria a última, eu, quando eu ando aqui nas laterais, ó, pego aqui, ó, um, dois, na hora de virar com a agulha pro lado de, viro com a linha pra dentro, eu pulo as duas casinhas, uma, duas, tá? Eu não venho e pego aqui na próxima, eu pulo as duas, uma, duas, aí eu volto aqui fazendo os pontos baixos, tá bom? Ó. Esse detalhe que eu faço nessa última carreira. Por que? Porque se eu faço isso aqui também no, 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 de nove centímetros, no, no All Star de nove centímetros, no de dez, né, nas frentes dos sapatos. Por que? Pra ele não abrir mais, então, ele já fica aqui numa, num tamanho bom. Então, se eu for andando e pulando e pulando, ele vai abrindo, vai abrindo mais essa frente aqui. Então, aqui, ó, se fosse de nove centímetros, eu iria arrematar. Eu não vou arrematar, eu vou fazer mais uma carreira, né, aqui, ó, porque vai ficar com onze. Então, já que já tem nove, vou fazer mais uma aqui, ó, ó, andei uma e duas. Você já viu que aqui, ó, eu já peguei duas casinhas aqui. Então, eu já eliminei, né, já eliminei, não, minto. Já aumentei mais duas, dois pontos desse lado, né. Como é setenta e oito, é, e eu vou ter que aumentar de uma receita de uma pra outra, esse foi o cálculo que eu fiz. Então, dividido, eu teria que aumentar quatro pontos aqui e quatro pontos aqui. Então, eu já, ó, já aumentei aqui, ó, uma, duas, né, pro de onze. Vou virar o trabalho com a linha para dentro, certo? E vou pular as duas casinhas, uma, duas. E vou entrar aqui no próximo e fazer o ponto baixo. Vou fazer até... Não vou dar pausa, não, tá, meninas? Vou fazer aqui pra vocês entenderem. Ó, então, eu cheguei aqui no final, né. Também vou entrar aqui na lateral, também vou pegar, ó, a lança de dentro e fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, aqui desse lado também, já aumentei mais dois pontos daquela contagem que eu disse no início do vídeo, tá? Viro o trabalho com a linha para dentro, pulo uma, duas casinhas, e volto fazendo aqui os pontos baixos, tá bom? Então, agora, ficou pra mim aumentar mais dois pontos na receita com base da de nove centímetros, tá? Porque eu sempre faço, pra aumentar, eu faço com base da de nove centímetros. Eu não crio de novo uma receita nova, né? Então, aí, aqui, ó, na última casinha, faço um ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo aqui, ó, né, na mesma alaçadinha que fizemos aqui, tá? Fecho com ponto baixíssimo e arremato agora. Eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. Pronto. Arrematei, tá? Escondi a linha. Essa aqui eu vou esconder conforme eu for fazendo, tá certo? Então, agora, aqui, ó, vamos contar quatro casinhas aqui, que nós vamos pular essa parte, né? Ó, aqui é onde encerrou, né? Por isso tem uma alaçadinha só. Não vou contar aqui, eu vou contar onde tem duas alaçadinhas. Uma, duas, três, quatro, na quinta eu introduzo a minha agulha. Aí, vou fazer aqui uma, duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo e vou seguir fazendo pontos baixos aqui, tá? Escondi a pontinha da minha linha e agora eu vou fazendo até lá do outro lado. Do outro lado também eu vou deixar quatro casinhas igual eu deixei aqui, ó. Ó, cheguei aqui do outro lado, tá vendo? Aqui é onde a alaçadinha, só uma, e uma, duas, três, quatro casinhas deixei aqui. Agora aqui, faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha, venho no próximo e ponto baixos. Vou fazendo ponto baixos até quando tiver faltando duas casinhas lá do outro lado. No caso, essas duas casinhas vai ser aqui de uma casinha aqui e em cima dessas duas correntinhas que eu fiz pra iniciar. Pronto, cheguei aqui do outro lado, ó, a casinha e as duas correntinhas. Eu vou fazer o quê? Uma diminuição, laçada, entra aqui no meio das duas correntinhas, outra laçada e a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha no próximo ponto baixo. E eu vou fazer desse mesmo jeito aqui que eu fiz a diminuição, eu vou fazer quando eu chegar aqui do outro lado da ponta, tá? Cheguei aqui, ó, uma, duas casinhas, então vou fazer a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para fora, pula a primeira casinha no próximo, volto aqui fazendo ponto baixo até chegar aqui desse lado. Pronto, cheguei aqui no final, as duas casinhas, tá? E a diminuição. Aí agora, meninas, ó, eu fiz quatro carreiras de ponto baixo. Nessas quatro carreiras já tem o restante do aumento de quantidade de ponto. Então, já tem dois aqui desse lado e dois desse lado. Como não é de ponto baixo não contamos, né? Mas elas já estão incluídas aqui, tá? Então, nessa outra carreira é aonde eu conto os pontos, que eu faço ponto diferente, faço meio ponto alto, pontos altos, né? Na parte do calcanhar. Então, aqui na parte da frente, ó, vou fazer aqui uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, vou fazer um ponto baixo, próximo, só fui conferir ali uma coisinha, né? Fiz aqui um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, um meio ponto alto, uma sequência de dois pontos altos, um, dois, agora aqui um aumento de um ponto alto, ó, no mesmo lugar outro ponto alto. O aumento que eu falo são dois pontos altos juntos. E agora aqui eu já desço direto fazendo um ponto baixo, vou fazer uma sequência de cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco, tá? Pronto, fiz a sequência, né, dos cinco pontos baixos. É, no de nove centímetros, aqui na parte do calcanhar, eu fiz oito pontos altos, que a metade seria quatro pra cá e quatro pra lá, né? Eu falei no início do vídeo que eu peguei o aumento e joguei no calcanhar também. Então, eu joguei mais dois aqui na parte do calcanhar. Então, metade era quatro, vai ficar seis, seis, um total de doze, tá? Então, agora aqui eu vou fazer doze pontos altos. Vou fazer o meu aqui, aí quando eu tiver com os doze pontos altos, volto pra fazermos a sequência. Pronto, menina, eu fiz aqui os doze pontos altos, tá? Agora eu já vou descer aqui e repetir igual aqui desse lado. Então, eu já desço, faço cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco. Faço aqui o aumento de pontos altos, dois pontos altos na mesma casinha, uma sequência de dois pontos altos, um, dois, tá? Um meio ponto alto, um ponto baixo e a diminuição de pontos baixos aqui, tá? E aí você já pode arrematar. Aí agora aqui, meninas, vamos continuar ainda fazendo aquela parte branca. Então, você pega dois pedacinhos de linhas aí pra marcar, vai te auxiliar, né, na hora de estar fazendo essa parte aqui. Então, você vai localizar aqui o aumento de ponto alto, ó, eles estão aqui, tá, ó, aqui a casinha, as duas casinhas. Então, eu aqui, ó, eu vou aqui nessa, né, aqui é o ponto baixo e aqui é a casinha do ponto alto junto. Eu vou marcar aqui. Eu vou introduzir a minha agulha com a linha aqui e vou marcar, tá? Assim. Vou vir aqui do outro lado também, aqui é a casinha do ponto baixo e aqui é a casinha do aumento daquele de ponto alto. Ponto baixo e a casinha do aumento. Marco aqui, também assim, tá? Agora aqui, meninas, daqui até aqui eu tenho que distribuir doze pontos baixos, né? Aqui já temos casinhas visíveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas visíveis se vocês prestarem atenção. Então, eu tenho que distribuir mais seis aqui e fazer seis pontos baixos aqui. Tem que totalizar aqui doze, tá? Aqui é o importante, que é onde a gente faz a contagem pro cadastro. Então, eu vou pegar minha linha branca aqui, laçadinha, vou introduzir aqui a agulha onde comecei, tá? Aí, dentro daquela correntinha, eu faço um ponto baixíssimo só pra começar aqui pra poder subir, tá? Pra não sair o ponto baixo já direto daqui e ficar ruim o processo. Então, aqui eu já vou fazendo os pontos baixos, ó. Vou distribuir seis pontos baixos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e aqui, seis, ó. Distribui aqui, ó. Aqui é da laçadinha, não conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. e agora aqui eu faço em cima daqui das casinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, aqui, ó. Né? Então, aqui temos doze. Então, agora eu vou fazer pontos baixos todinho aqui nessa parte de trás do calcanhar, quando eu chegar aqui eu volto. Lembrando, meninas, não tira a marcação ainda porque ela vai ser útil pra gente tá fazendo na parte preta. Bom, cheguei aqui, né? Em cima da marcação. Então, como aqui já tem as casinhas, então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. E agora aqui eu já vou esconder na minha linha e vou distribuir aqui seis pontos baixos aqui, né? Igual eu fiz lá do outro lado, Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui, seis, tá? E aí eu desço aqui fazendo o quê? Ponto baixíssimo igual eu fiz lá do outro lado. Faço aqui ponto baixíssimo, arremato e escondo a linha. E aí eu vou voltar pra gente fazer o preto. Bom, meninas, todo sapatinho começamos por aqui, né? O trabalho. Só que nesse aqui, pra não ficar fazendo mais arremates, nós vamos começar do outro lado, por aqui, tá? Vamos começar por esse lado fazendo. Então, aí você pega a linha que você estiver fazendo, preto ou das outras cores, porque esse tênis Jordan ele tem várias cores, várias combinações de cores. É só você pesquisar no Google que você vai ter várias ideias. ele é um tênis unissex, tá? Então, aí aqui, ó, vai pegar, vai fazer a laçadinha, tá? E aqui aonde você marcou, você vai em cima localizar a casinha da marcação aqui, ó, do ponto baixo, certo? E aí você vai introduzir aqui a sua agulha, sua laçadinha, vai fazer duas correntinhas, uma, duas. Essa correntinha já equivale como se fosse a um ponto baixo. E você vai contar aqui doze, né? Só pra ter uma garantia mesmo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze, certo? Então, aqui, ó, esse aqui são os doze pontos baixos que a gente procurou fazer. E aí agora, aqui onde você fechou com o ponto baixo, você vai entrar e vai fazer um ponto baixo, tá? Fez um ponto baixo, vai vir aqui, ó, e vai fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Deixa eu só conferir aqui se é cinco mesmo. Olha, meninas, eu tenho que conferir às vezes ali na minha marcação, porque às vezes eu acabo se confundindo, tá? Então, aqui, ó, depois que você fez os doze, aí fez mais uma aqui onde fechou no ponto baixíssimo, né? Beleza. Você vai fazer aqui agora uma sequência de seis pontos baixos em cima daquelas quatro casinhas que deixamos, deixamos, e pegando aqui mais dois nas laçadinhas, ó. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Ó, pegando somente a laçadinha aqui agora, cinco e seis. Agora, aqui na parte da frente, eu vou fazer o quê? Um meio ponto alto, tá? E agora, eu vou fazer aqui nessas laçadinhas pontos altos. vou pegar aqui fazendo pontos altos, ó. Nessa parte da frente, tá? Aqui, eu não contei, tá, meninas? Quantos pontos altos são. Então, pra vocês terem uma base de como que vai parar, quando tiver faltando aqui, ó, três laçadinhas sozinha aqui, ó, ó, uma, duas, três, é onde você para você vai parar aqui um antes de fazer pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui na parte da frente, quando tiver aqui, assim, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, ficou três laçadinhas aqui, ó, uma, duas, três, ai, meu Deus, trompei aqui, peraí, deixa eu mostrar pra vocês, uma, duas, três, opa, tem que fazer mais uma aqui, é só três laçadinhas que eu quero. Então, ó, agora sim, uma, duas, três. Então, aqui depois que eu fiz os pontos altos, eu desço aqui fazendo um meio ponto alto, tá? E agora a sequência aqui de seis pontos baixos, ó, um, dois, pegando agora as duas laçadinhas que é daquelas quatro, três, quatro, cinco, e seis, tá? Aí agora aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, vou entrar aqui também e vou fazer um ponto baixo igual eu fiz lá do outro lado, tá? É, vou pular aqui, aqui é a laçadinha do ponto baixíssimo, tá meninas? Não se confunda achando que é a de ponto baixo, tá? A de ponto baixo vai tá no próximo aqui, ó, aqui, aqui, ó. Aí eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze, vocês vão ver que tá em cima daqui da onde era a marcação. bom, meninas, agora aqui, se você quiser tirar a marcação já pra não ficar atrapalhando você, pode tirar, eu tiro a minha pra mim não atrapalhar. Então, agora aqui, eu vou virar o trabalho com a linha para fora, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, próximo, outro ponto baixo, duas correntinhas, porque aqui já vai ser a carreira que vamos passar o cadastro, tá? Então, aqui, ó, duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo. Entendeu? Então, ó, e já ficou aqui os quatro buraquinhos do cadastro, ó lá. E agora aqui, vamos descer fazendo ponto baixo. Bom, meninas, como aqui eu já fiz um ponto baixo, né, eu vou fazer mais três, porque aqui nessa parte eu fiz só quatro. Então, aqui eu já fiz uma, duas, três e quatro, tá? Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha, tá? Vim no próximo, vou fazer um ponto baixo, agora um meio ponto alto. Ainda tem mais uma casinha aqui antes de chegar no buraquinho do cadastro, eu vou fazer aqui outro meio ponto alto. Então, aqui ficou um ponto baixo, né, dois meio ponto alto. Aqui no começo é como se fosse aquela diminuição. Então, agora aqui eu faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, aqui eu já tô fazendo, ó. Perdão, meninas, deixa eu falar aqui, eu fiz um meio ponto alto entrando, pegando aqui o buraquinho, tá? Aí eu venho aqui e faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, pegando em cima dos pontos baixos. É o preto, vocês não vão conseguir enxergar mesmo, tá? Ó, entro no buraquinho, um meio ponto alto. Em cima daqueles dois pontos baixos, um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Dentro do buraquinho, um meio ponto alto. Em cima dos pontos baixos, um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Dentro do último buraquinho, um meio ponto alto. E em cima aqui, desses dois pontos baixos aqui, que fizemos no começo, eu vou fazer ponto baixo, ó. Um, dois pontos baixos, certo? Então, ficou assim. Aí aqui agora, eu já vou descer pra próxima casinha aqui, ó. Eu vou descer fazendo meio pontos altos, ó. Desço aqui, ó. Fazendo meio pontos altos. Porque agora eu vou lá pro outro lado fazer esse mesmo processo da parte do cadastro. Então, aqui, ó. Vou fazer os meus pontos altos até chegar aqui. Pronto, meninas. Cheguei aqui. Eu vou fechar com o ponto baixíssimo dentro da segunda correntinha aqui, daqueles... Das duas que eu fiz pra iniciar, né? Então, eu fecho aqui com o ponto baixíssimo. Agora, eu faço duas correntinhas. Que equivale, como se fosse um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Tá? Duas correntinhas. Pulo uma casinha no próximo, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo uma casinha. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo uma casinha. No próximo, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Duas correntinhas, pulo uma casinha e aqui um ponto baixo, tá? Então, eu já fiz aqui a casinha dos buraquinhos do cadastro. Aí, agora aqui, sabemos que tem que fazer quatro pontos baixos aqui. Eu já fiz um, então, vem aqui no próximo. Dois, três e quatro, certo? Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, venha no próximo, um ponto baixo, laçada na agulha, um meio ponto alto, laçada, aqui ainda tem uma casinha, um meio ponto alto. Aqui, meninas, eu fazendo dessa forma, o meio ponto alto vai ficar o avesso, só que um detalhe, ele vai ficar parecendo como se não estivesse, não vai parecer que ele tá o avesso, né? A não ser que você queira arrematar e começar ele por aqui por cima, só pra ele não ficar o avesso. Mas ele, o meio ponto alto, ele não fica parecendo tanto que tá na parte do avesso, né, meninas? Então, por isso que eu fiz dessa forma. Aí, agora aqui, ó, vou fazer o meio ponto alto pegando aqui no buraquinho do cadastro. Meio ponto alto em cima daqueles dois pontos baixos, igual eu fiz lá do outro lado, tá? Dentro do buraquinho do cadastro, em cima dos dois pontos baixos, dentro do buraquinho do cadastro, em cima dos dois pontos baixos. Aqui, meio ponto alto dentro do buraquinho do cadastro, e aqui que eu fiz aquelas duas correntinhas e o ponto baixo, também faço aqui, ó, um ponto baixo, tá? Em cima das duas correntinhas, eu também vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, na próxima casinha, eu desço com um ponto baixíssimo, só pra fazer o acabamento aqui, tá? Pra ficar igual lá do outro lado. Desço com um ponto baixíssimo e posso cortar e arrematar. Bom, meninas, está aqui, pronto, né? Pronto entre asco, porque ainda falta a língua, né? Falta o acabamento. Mas aí, eu voltei aqui pra dizer pra vocês o seguinte, já fiz aqui os aumentos, né? Do 9 para 11 e deu esse resultado. Como vocês viram, ficou do mesmo jeitinho, tanto é que se eu bater uma foto aqui e postar, vocês não vão saber se ele é 9, 10, 11 ou 12, porque ficou com a mesma aparência. Tá, meninas? Então, foi isso que eu fiz. Eu falei no início do vídeo que foi duas mudanças, na verdade, foram três. Aumentei aqui a parte da frente, que ganhei, que aumentei duas carreiras, né? Pegando duas laçadinhas cada lado, que já deu mais quatro casinhas. E aumentei aqui na parte do calcanhar também, mais quatro pontos, que totalizou oito. De uma solinha para a outra, de um sapatinho para o outro, eu tinha que aumentar um total de oito pontos e eu fiz isso. E o outro, que é o terceiro, eu dei uma altura aqui nessa base, né? Daqui da parte de baixo, eu fiz mais uma carreira. Tá, meninas? Então, ó, não tô encerrando o vídeo por aqui. Eu vou deixar o vídeo do de nove centímetros, desde a parte da língua, até pra fazer a parte do restante do acabamento. Porque a parte da língua, aqui a língua, foi do mesmo jeito que eu fiz de nove centímetros. A mesma quantidade de carreiras também. Então, eu vou utilizar o vídeo e vou tornar as minhas encomendas, tá? Então, aí, meninas, eu já vou deixar falando aqui pra vocês. Se caso vocês fizerem, né, esse tamanho maior e quiserem postar nas redes sociais, você pode estar usando no Instagram, hashtag Iarinha com Y, Iarinha Nascimento, tudo junto, hashtag aquele joguinho da velha, né? Isso é no Instagram. E você pode também estar postando lá no meu grupo do Facebook, que é o grupo Aprendendo Crochê com Iarinha Nascimento, tá certo? Lá você pode postar as fotos. E aí, quando você postar a foto, você coloca lá assim, tamanho 11 centímetros, pra eu poder saber. Porque eu olhando a foto, não tem como eu saber se ele é maior, se ele é tamanho menor, tá certo, meninas? E temos aí também o Instagram do canal, que é arroba canal ponto Iarinha, né? Iarinha meu é com Y, ponto Nascimento. Esse é o Instagram do canal, tá certo, meninas? Caso vocês querem postar nos stories, eu vou lá e reposto, né? Sempre tô deixando algumas dicasinhas lá no feed, já no feed, vamos dizer assim, o feed é onde ficam as postagens lá e não apaga, né? Aí vocês podem ver várias vezes, as meninas que vão chegando podem estar olhando também. Então, fiquem aí com a continuação dos vídeos, pra você tá fazendo aí a parte do acabamento, a parte de tá colando, moldando, a parte da língua, tá ok? Então, beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Continua assistindo aí, beijo, beijo. A parte da língua, meninas, eu fiz assim, ó, ponto alto, volta de ponto baixo, vai de ponto alto, volta de ponto baixo, tá? Então, ó, eu vou localizar aqui a parte da frente, ó, laçadinhas. Vou introduzir aqui, começo com três correntinhas. A língua eu sempre deixo por último pra fazer nesse apatinho, porque eu acho que a língua atrapalha muita gente quando tá fazendo, entendeu? E aí eu deixo ela sempre por último pra tá fazendo, ó. Então, agora aqui eu vou fazer os pontos altos, né? Vou fazer os meus aqui e volto pra continuar com vocês. Cheguei aqui no final, né? Fazendo de pontos altos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto aqui. É, ponto baixos, tá meninas? Então, eu vou fazer aqui o meu e volto pra falar pra vocês por quantas vezes eu fiz esse jeito aqui pra finalizar a língua. Bom, cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos altos. Então, meninas, eu vou de pontos altos, aqui, ó, tô indo de pontos altos, depois eu volto com ponto baixos. Eu vou repetir essa sequência até ter quatro carreiras de ponto alto. Eu sempre falo assim pra vocês identificar mais fácil. Então, aqui, ó, ó, já tem uma carreira de ponto alto, não sei se dá pra ver por causa que é o preto, já tem um que eu já fiz. Tô fazendo a segunda, tá? Então, eu vou contar só os pontos altos, o ponto baixo, não. Então, quando eu já tiver quatro carreiras, assim, ó, de ponto alto, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, vou aumentar o brilho máximo aqui do meu celular pra ver se consigo mostrar. Que é... Ó, eu já fui, já voltei aqui de ponto baixo, né? Vou mostrar pra vocês, ó, já tô com as quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras de pontos altos aqui, tá? E agora, eu vou fazer aquele acabamentozinho pra deixar a língua arredondada. Começa aqui com um ponto baixo, um meio ponto alto. Aí, sigo aqui fazendo os pontos baixos. Ó, ponto alto. Perdão, meninas. Isso aqui é igual das outras línguas dos tênis, tá bom? Então, aqui eu aumentei o máximo o brilho da câmera do celular, mas não fica bom pra gravar, né? Fica muito claro, muito esquisitão. O vídeo também, a qualidade do vídeo não fica boa depois. Mas, só pra mostrar essa partezinha aqui da língua. Então, aqui tem duas casinhas, um meio ponto alto, no próximo aqui, um ponto baixo, tá? E aí, você já pode cortar e arrematar. Eu vou cortar, arrematar o meu aqui e volto pra gente tá moldando ele, tá? Pra tá colando depois o restante do acabamento do sapatinho. Bom, meninas, coloquei a palmilhinha lá dentro. Vou umedecer com a misturinha água amaciante de roupa. Eu sempre esqueço de falar nos vídeos que a receita, geralmente, dos sapatinhos, tanto faz um pé quanto o outro, né? Você faz um, depois já pode fazer o outro, porque a receita vai ser a mesma. As minhas solinhas, elas não definem o que é pé direito e pé esquerdo. Geralmente, quando eu for fazer um vídeo que o sapatinho exige ser pé direito e pé esquerdo, eu sempre falo no vídeo. O que vai mudar, às vezes, de um pé direito e pé esquerdo, é o lado que você cola o enfeite. Às vezes, eu coloco um enfeite aqui, aí, pra fazer do outro pé, eu vou colar o enfeite do outro lado, pra poder virar pé direito e pé esquerdo. Então, a maioria dos tênis que eu não falo, é, esse é o pé direito, esse é o pé esquerdo, então, você pode seguir fazendo a receita duas vezes, né? E aí, geralmente, se tiver algum detalhe, eu vou estar falando durante o vídeo pra colar pra posição pé direito e pé esquerdo. Então, agora, eu vou umedecer o meu sapatinho e moldar ele, tá ok? Primeiro lugar que eu começo moldando, parte de baixo da solinha, que é onde vai ajudar a deixar o sapatinho bem alinhado, porque se tiver torta aqui a solinha, com base da palmilhinha, lá pra cima também acaba ficando, ocorrendo de ficar torto. Então, a primeira coisa que eu arrumo, a parte de baixo. Apoio na mesa, né, no lugar onde você estiver fazendo com a base reta, e começo a puxar levemente os pontos para cima, para eles, sim, ali, alinharem. Então, ó, sempre uso, assim, a pinça dos dedos, né? O dedo como se fosse pinça, porque ele é até pequenininho, não dá nem pra usar a mão inteira lá dentro pra moldar. Então, eu sempre tô usando esses dois dedos aqui pra puxar e alinharem os pontos, ó. Então, agora aqui eu vou puxando, tá? Alinhando, puxando suavemente, tá menina? Não é brutalmente, não. Bem suave. Isso aqui serve para moldar os sapatinhos, tá? A palmilhinha tá lá dentro. Aqui a parte da frente é a mesma coisa, sempre uso, assim, de base. E puxo, ó, com a pinça, como se fosse uma pinça, né? Dou uma levemente puxadinha na parte da língua também. E vou puxando tudo quanto é tipo de ponta. Até esses aqui da frente também, eu puxo eles, pra eles ficarem alinhadinho, pra quando for colar, né? Aí, aqui, ó, arruma assim. Então, essa parte de moldar é você com o sapatinho. Ó, até passo depois, assim, o... A ponta da minha unha, assim, ó, nessa parte aqui, da onde eu fiz o ponto baixo relevo. Que aí, essas laçadinhas ficam bem retinhas. Né? Ajeito bem. Depois que eu ajeitei, eu vou fazer o quê? Deixar secar. Dica que, às vezes, eu uso. Deixo atrás da geladeira na grade pra secar logo. Bom, meninas, ó, deu tempo de secar. Coloquei lá atrás da geladeira, secou. Então, aqui, eu vou colar essa parte da frente. Essa parte da frente, eu vou usar a dica que eu já dei lá pra fazer aquele brilho, o... O tênis brilhoso, o tênis luxo. Eu vou pegar umas três palmilhinhas de nove centímetros e pôr aqui dentro. Então, eu já tenho uma, vou pôr mais duas. Ó, coloquei lá. Até essa daqui eu colei a minha etiqueta, que, às vezes, eu mostro nos vídeos, né? Colo assim, quando é sandalinha aberta, que não dá pra colar na parte do calcanhar. Então, eu coloquei três palmilhinhas lá dentro, ficou bem alto. Então, aqui, eu vou abaixar, tá? Abaixar essa parte aqui da frente, ó lá, ó. Ficou assim. E vou dar uma leve puxadinha aqui nesse ponto, nesses pontos altos. Porque aqui na lateral, se vocês observarem, tem um detalhe aqui, ó. Que ele ergue e depois ele abaixa. É igual, eu fiz esse detalhe pra poder ficar bem parecido com o original do tênis de ordem, que depois eu vou deixar no final do vídeo pra vocês olharem eles, com vários tipos de cores pra dar ideia. Então, depois que eu fiz isso aqui, eu vou usar, você pode usar a cola fria de silicone ou a cola Tech Bond. Eu uso a Tech Bond porque ela cola rápido. Cula, falou, cola rápido. Então, aqui, ó, ó lá, já até fica bem retinho essa parte da frente, né? Evita de ficar torto. Então, eu vou passar aqui, ó, lado de dentro, a cola. Tô passando. Tô passando na parte branca, não na parte preta. Tá? E aí, depois, ó, eu venho aqui e vou colar. Ó, assim. Então, aquelas palmilhinhas lá dentro serviu de base pra mim tá colando isso aqui certinho e não colando torto. Essa dica eu dou pra você tá colando os sapatinhos que tem esse acabamento aqui, né? Essa dica de colocar mais palmilhas dentro pra dar base. Então, se eu fosse mais uma carreira, vai colocando as palmilhas até dar uma altura boa pra você ter de base aqui. Aqui, nesse caso, foram três, mas tem sapatinho que vai precisar de pôr quatro palmilhinhas ou cinco, depende, tá? Do modelo e do seu ponto. Então, aqui, já colamos, certo? Já colamos aqui. Se você quiser deixar a palmilha aí dentro, tudo bem. Então, agora, aqui, a parte de trás. Nós já vamos colar os enfeites da parte de trás. Primeiramente, você vai pegar esse aqui preto. Ué, tá cheio do branco, caiu o pozinho. Vai dobrar ele no meio, assim, ó. Tá? Vai dobrar ele no meio desse jeito aqui. Dobra ele no meio pra você marcar. E você vai virar esse aqui. Esse aqui é a parte de cima do meu, tá? Eu vou virar ele aqui, assim. A parte do avesso. Vou dar um pingo de cola no meio. Não no meio aqui dessa tira aqui, não. No meio daquele... Lembra que eu fiz dois aqui? Um ponto alto e aquela diminuição. Então, mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Eu vou dar um pingo de cola. E vou colar, assim, ó. Ele dessa forma aqui. No meio, certinho, assim, ó. Pra ele não ficar torto. Então, aí, depois que eu arrumei, eu venho aqui e ajeito. Porque ele vai ficar por baixo. Assim. Tá vendo, ó? Então, já colei aqui, né? Ó. Dei um pinguinho de cola. Já colei. Então, já ficou assim. Parece um inseto. Aí, agora, aqui, eu vou localizar o meio aqui de trás pra colar certinho. Lembra daqueles oito pontos altos aqui? Então, eles estão aqui, ó. Os oito pontos altos. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O meio é aqui, ó. Bem aqui é o meio. Caso você tenha dúvida, né? Pra não colar errado. Eu sempre introduzo a agulha, assim, ó. Pra mim, saber onde que é o meio. Sempre faço isso aqui. Então, agora, o meio desse negocinho. Nós vamos colar bem retinho, assim, ó. Bem rente com o preto. Então, eu vou passar cola aqui, ó. Nessa parte, tá vendo? Nessa parte vermelha. Pode ser cola do takeboard? Pode ser cola de silicone? Pode ser a cola que você achar melhor pra usar. Então, agora, eu vou localizar aqui o meio. Vou tirar a agulha. Vou tirando e vou colocando. Vou colando. Isso aqui tem que acompanhar a parte preta do calcanhar. Ó, assim. Viu? Olha lá. Já colei essa parte aqui. Olha lá. Colei o meu aqui. Meninas. Colei aqui, né? Essa primeira parte. Agora, quando você for colando, nós vamos colar essa parte vermelha. Você vai acompanhando o design aqui, ó. Do sapatinho. Tá vendo? Aqui, ó. Esse design aqui, você vai acompanhar. Tá? Então, aqui, o primeiro lugar que eu colo, são... Eu vou passando o colo aqui, ó. Vou passando aos poucos. Pra mim não errar. Eu passo na parte preta. Então, aí eu vou colando aqui, ó. Colei esse lado. Aí, agora, eu vou subir aqui, ó. Pra fazer aqui. Tá vendo? Dessa forma aqui. Bem aqui tá o buraquinho do cadastro, ó. Tá vendo lá, ó? Bem aqui tá o buraquinho do cadastro. Cuidado pra você não passar isso aqui e colar e tampar o buraquinho do cadastro. Se ele tem que vir até aqui, assim, mais ou menos. Tá? Então, ó. Agora, eu vou passar nesse vermelho mesmo. Não vou passar mais no preto. Vou passar no próprio vermelho. Pra dar certinho. Só um pouquinho aqui na beiradinha do preto. Pra colar bem. E agora, colo essa parte vermelha. Viu? Acompanhei o desenho do tênis, ó. E agora, eu vou aqui colar o outro lado. Da mesma forma. Tá? Acompanho o desenho. E aqui também, ó. O buraquinho do cadastro tá bem aqui. Cuidado pra não colar ele e tampar o buraco do cadastro. Então, eu vou colar aqui. Igual eu fiz do outro lado e volto. Agora, meninas, eu vou colar essa parte aqui. Embaixo. Eu sempre tenho a ajuda da minha pinça aqui. Pra mim, tá? Me auxiliando e não colando meu dedo. Com a cola. Tem que bom, tá? Então, eu colo primeiro um lado. Passa aqui a cola bem. Bem nas pontas, né? Bem nas beiradinhas. Trago aqui, ó. Alinhado com o meio. E pego essa ponta aqui, ó. E trago aqui. Pra colar. Ó. Aí, venho apertando com o dedo. Tá? Do outro lado, mesma coisa. Eu sempre utilizo essa pinça pra me ajudar. Pra não colar meus dedos e não ficar sujando o sapatinho com o colo. Então, aí, eu pego bem na pontinha. Puxo. Eu tô alinhando aqui, ó. Nessa carreira de ponto baixo. Tá vendo? Uma, duas. Na terceira carreira. Ó. Aí, aperto pra colar bem. Então, essa parte vermelha, já colamos também. Meninas, agora vamos colar esse aqui. O mesmo jeito que eu ensinar esse aqui, você vai fazer desse outro lado também. Tá? Mesma coisinha. Então, já tá tudo alinhadinho o sapatinho aqui. Ó. Eu vou colar, eu vou puxar ele assim, ó. Que essa parte tem que ficar na direção da terceira carreira aqui, ó. Essa parte aqui. Tá? Então, eu vou colar primeiro essa parte reta. Então, eu vou passar cola primeiro nessa parte reta. Mais ou menos até aqui assim, ó. Um pedaço. E vou pegar com a pinça aqui. Vou mirar aqui, mais ou menos, na terceira carreira. Agora, mirei. E agora, eu colo. Entendeu? Pra não colar torto. Mesma coisa que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer do outro lado também. Então, aí, agora aqui, ó. Ele já ficou certinho assim, né? Essa parte. Eu vou erguer, vou passar cola aqui. E aí, passo bem nessa pontinha aqui, né? Passo tudo aqui, bem nas bordinhas, passa bem pra não soltar. E aí, com a pinça, eu venho aqui e colo ele. Então, assim que cola essa parte do acabamento. E agora, eu vou colar o outro lado lá. Tá? Vou colar o outro lado desse aqui. Pronto, meninas. Já até tirei aqui as palmilhas daqui de dentro, né? Aí, eu dou aquela leve arrumadinha aqui de novo na parte da frente. Uma leve arrumada. E vou colar a etiqueta. Essa parte de colar com a Tecbond já era. E eu vou colar a etiqueta. A etiqueta eu colo com cola de silicone. Tá? Então, eu passo aqui minha cola de silicone. Eu vou colar a minha etiqueta já. Tô aqui colando, mexendo com as colas. Então, já vamos colando. Então, eu passo bem cola de silicone nas beiradinhas, nas pontinhas. Pego a minha pinça aqui, pra me auxiliar. Colo lá dentro. Sempre, ainda, às vezes, a cola bola um pouquinho. Ainda mais no preto. Ela sempre mostra bem. Ela mostra bem no preto. A cola de silicone. Então, aqui, já colei. Agora, eu vou passar o cadacinho. Então, vamos passar o cadastro. O cadastro, eu vou passar de fora pra dentro. Então, eu vou localizar aqui o furinho. Cadê o primeiro furo? Aqui. Por ser preto, né? Não tem como eu mostrar aqui os furos. Que não vai aparecer. Mas você, com o seu aí, você vai conseguir localizar rapidinho. Então, eu passo aqui o cadastro. Então, eu vou medir aqui pra não ficar torto. Né? Sempre deixo um pouquinho mais folgadinho. E vou passando assim, ó. De dentro pra fora. Ou, de fora pra dentro. Perdão. Então, eu passo aqui, venho do outro lado. De fora pra dentro. Tá? E vou passando. Dessa forma aqui. São quatro furinhos. Mais um. Prontinho, meninas. Passei o cadacinho. Terminei de dar aquela moldada nele. E agora, ele está pronto. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, fez... Né? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você já fez. Gostou? Não gostou? Tô brincando, meninas. É... Mas pode deixar no comentário, tá? Eu gosto de ler. E aí, meninas? Ó. Se vocês quiserem que eu veja depois do trabalho de vocês. Vocês podem estar postando no meu grupo do Facebook. Tá? Grupo. Se chama. Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Vocês podem também estar usando a minha hashtag lá no Instagram. Hashtag Iarinha com Y. Iarinha Nascimento. Que eu tenho o Instagram do canal, né? Que sempre tô postando dicas lá. Stories de trabalhos. Às vezes, de alguma dica bem rápida do meu dia a dia. O Instagram do canal chama. Arroba, canal, ponto, e arinha com Y, ponto, nascimento. Gente, eu estou apaixonada. Eu amei de paixão esse modelo de tênisinho aqui, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Então, é isso, meninas. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.